Oi, aqui Daniela Franzen e hoje eu quero falar pra você que está com medo de engolir sobre aquela impressão que tem alguma coisa na garganta porque todos os dias eu recebo aqui no canal ou com as pessoas que eu atendo a pessoa me dizendo que ela tem certeza que tem algo na garganta porque não pode que essa impressão de que ficou alguma coisa ali, que ficou comida lá que ficou algo que realmente está ali preso, que a garganta está mais estreita que essa impressão não pode ser algo que não seja real Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra continuar recebendo essas dicas ativa o sininho e me segue nas redes sociais e eu já vou continuar falando sobre isso o que é que acontece, as pessoas costumam chegar até mim depois que foram ao médico e que o médico depois de fazer os exames ou a fonoaudióloga disse que não tinha nada ali eu tive pessoas que brigaram com o médico dizendo mas não pode, você fez errado esse exame aí, tem que ter alguma coisa aqui na minha garganta e mesmo após avaliação fonoaudiológica que vê como está mastigando, como está engolindo não aparece alteração e a pessoa sente que tem alguma coisa lá ou que a garganta está mais estreita Bom, essa sensação de garganta mais estreita, ela costuma vir acompanhada de quadros de ansiedade Quando a gente vai ver as reações corporais da ansiedade, uma delas vai ser a famosa bola na garganta parece que eu tenho uma bola na minha garganta parece que as coisas, inclusive junto com a boca seca, as coisas ficam difíceis de engolir temos um ali ó, juntinho da ansiedade, essa sensação de garganta estreita então, não é que não seja uma sensação real, é real pra pessoa é real pra pessoa porém, não se consegue medir nos exames a gente não mede nos exames por isso que o tratamento não vai ser lá, não costuma, não é ser no otorrino ou o otorrino manda pra onde? Pro psiquiatra pra tomar remédios para ansiedade ansiedade ou depressão, né, para outra parte um acompanhamento com a fono, eu gosto acho muito bom também quando eu trato, que a pessoa acompanhe com a fono porque vai dar as dicas, não, engole assim, faz assado fica, melhora, é bom que trate junto então, fica aí a dica se você está com essa impressão que tem alguma coisa na sua garganta não apareceu nada fica de olho aí nas dicas do canal e perceba se melhora se vai melhorando se for melhorando a gente já sabe, vai saber que o que você tem é esse medo de engolir que é relacionado com a ansiedade e a gente trata aqui no psicólogo ou nas dicas que eu deixo aí no meu canal beijão